A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proporção da comissão. A presidência passa a apreciação de requerimentos recebidos na última reunião de comissão. Requerimento 2.587 de 2023. O deputado subscreve e regrava o silêncio nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja realizada a conclusão das obras de pavimentação da rodovia MG 280, uma vez que os trechos entre Paula Cândido e Divinésia e entre dois do Turva e Alto Rio Doce ainda são de terra. Sala de comissões, 6 de junho de 2023. Deputado Laleco Pimentel, em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2.588 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa silêncio nos termos do artigo 100, parágrafo 9, concomitante com o artigo 233, parágrafo 12, regimento interno, seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, pediu informações sobre os trabalhos já realizados na rodovia MG 280, especialmente nos trechos que liga Paula Cândido e Divinésia e entre dois do Turva e Alto Rio Doce, e sob a previsão de início de obras de pavimentação asfáltica nesses trechos. Sala de comissões, 6 de junho de 2023. Deputado Leleco Pimentel, em votação, requerimento. Deputados e deputadas, que o aprovam, mas como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2.589 de 2023. O deputado subscreve requer a vossa silêncio nos termos do artigo 100, parágrafo 9, concomitante com o artigo 233, parágrafo 12, segundo do regimento interno, seja encaminhado ao DR, seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto de Metrologia, de Qualidade do Estado de Minas Gerais, em contagem, pediu informações ao Instituto de Metrologia e de Qualidade do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de que prestem esclarecimentos quanto às alegações de regularidades na pesagem de caminhões, na praça de pesagem situadas em Arcos, MG 170 e Córrego Fundo, MG 2439. Sala de comissões, 6 de junho de 2023. Deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento. Deputado dos Deputados, com a própria pergunta como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento 2.593, de 2023. Deputado, subscreve a requerência nos termos do artigo 103 para a terceira alineada do regimento interno, seja encaminhado ao DR e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, em Brasília, pedido de providências para que se intensifique a fiscalização nas linhas de serviço regular de transporte rodoviário interestadual na regional do Vale de Aquechonha e Mucuri, com o objetivo de certificar a qualidade de segurança dos veículos utilizados, tendo em vista grave acidente que aconteceu em Diamantina no dia 5 de 6 de 2023, envolvendo ônibus da empresa Gontijo, que atende a linha Araçuaí-Riberão Preto, que pode ter perdido o freio. Sala de comissões, 6 de junho de 2023. Deputado Dr. Jean Freire. Em votação, requerimento a deputados e deputadas com a própria, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 2.604 de 2023. Deputada que subscreve, requer a vossa silêncio no serviço da chique 103 para a terceira alineada do regimento interno, seja encaminhada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pedido de providências para que sejam retomados os atendimentos presenciais nas unidades da Copaz que se encontram no Vetor Norte, com vistas a proporcionar melhor atendimento à população, sobretudo àqueles que não possuem acesso fácil aos sistemas digitais. Sala de comissões, 7 de junho de 2023. Deputada Nayara Rocha. Em votação, requerimento a deputados e deputadas com a própria, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 2.638 de 2023. Deputado que subscreve, regrava a silêncio no termo do artigo 100 para que o 5º regimento interno seja realizada a audiência pública para debater a necessidade da duplicação da BR-262 no trecho de Uberá, Barachá, Ibiá, Campos Altos, Luz, Bom Despacho, Nova Serrana. Sala de comissões, 6 de junho de 2023. Deputado Bosco. Em votação, requerimento a deputados e deputadas com a própria, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 2.640 de 2023. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para a terceira alineada do regimento interno, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para a pavimentação do trecho da rodovia LMG-629, que liga a cidade de Santo Antônio do Retiro a Rio Pardo de Minas. Sala de comissões, 2 de junho de 2023. Deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento a deputados e deputadas com a própria, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento de comissões, 2.662 de 2023. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para a terceira alineada do regimento interno, seja encaminhado ao DR, em Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, em Belo Horizonte, pedido de providências para a urgente, recuperação da MG-424, trecho em que liga o município de Matosinhos a Prudente de Moraes. Sala de comissões, 13 de junho de 2003. Deputado Céline do Sintrocel. Em votação, requerimento a deputados e deputadas com a própria, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão, 2.720 de 2023. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para a terceira alineada do regimento intento, seja encaminhado ao presidente da concessionária, vetor norte, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o motivo pelo qual a referida concessionária ainda não assumiu a MG-424, conforme previsto em contrato e publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, em fevereiro desse ano. Sala de comissões, 14 de junho de 2023. Deputado Douglas Melo, em votação, requerimento. A deputada dos deputados com a própria, como se encontra, aprovado o requerimento. Passo à presidência, a deputada Maria Clara, para apreciação de requerimentos de minha autoria. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colega, excelentíssimo deputado, sede em simprocel. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 230, inciso 2º do regimento interno, seja encaminhado ao diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, pedido de informações sobre os motivos, porque não foi dada ainda a ordem de início para a prestação de serviços de vistoria e inspeção veicular pelos terceiros credenciados. Sala das comissões, 3 de junho, deputado Thiago Cota. O deputado que subscreve requer seja encaminhado ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN, pedido de providências para que dê a ordem de início com urgência aos serviços de inspeção e vistoria veicular aos terceiros já credenciados pelo órgão, visto que eles já fizeram vultosos investimentos em imóveis, pessoal e equipamentos, e estão apenas aguardando a decisão para início da prestação do serviço. Sala das comissões, deputado Thiago Cota. Em votação, os requerimentos, os deputados e a deputada que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, os requerimentos. Devolvo à presidência, o excelentíssimo colega, deputado Thiago Cota. Obrigado, deputada Maria Clara. Nesse momento, a presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Requerimento de comissão 2.721 de 2023, deputado Céline do Sintro Acel. Requerimento de comissão 2.722 de 2023, deputado Céline do Sintro Acel. Requerimento de comissão 2.801 de 2023, deputado Céline do Sintro Acel. requerimento de comissão 2802-2023, deputado Sérgio Sintrossel. Parabéns, deputado Sérgio Sintrossel, trabalhando arduamente por Minas Gerais. Indago a deputada e os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Agradeço a presença do meu querido amigo, deputado Sérgio Sintrossel, da nossa deputada Maria Clara Marra, uma deputada atuante que tem trabalhado em Minas Gerais e, para minha alegria, tem conhecido profundamente as cidades históricas mineiras e tenho certeza que irá investir muito nesse setor que alavanca o turismo da nossa Minas Gerais, que traz prosperidade para a nossa região dos Inconfidentes. Espero, Maria Clara, que você possa também dar o ar da graça da presença também na nossa querida Ouro Preto, Mariana, assim como fez em Tiradentes. Está bom? Passo a palavra para a minha querida amiga, deputada Maria Clara Marra. Boa tarde, colegas. Excelentíssimo presidente, sou obrigada a acatar a sua solicitação. Vou fazer questão, sim, de estar conhecendo, Ouro Preto já conheço, estaremos em Mariana, se Deus quiser, e, se assim, o senhor nos convidar. Bom, eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer de público o nosso secretário de Infraestrutura, Pedro Bruno, esteve recentemente no Alto Paranaíba, no Triângulo Mineiro. Acredito que os meus colegas aqui desta comissão acompanharam e venham agradecê-los também pelo grande companheirismo aqui, nesse sentido, de aprovação desses requerimentos, requerimento nosso que foi apresentado aqui, para que essa audiência pública pudesse ter sido realizada também em loco. Hoje, a gente tem visto, essa semana, a movimentação da casa e, na próxima semana também, aqui no Sucede, a movimentação em torno do Assembleia Fiscaliza, um momento em que os secretários vêm participar e vêm prestar conta aqui na Casa do Povo. E, para nós, é uma conquista muito grande também tê-los nas nossas cidades, tê-los no Alto Paranaíba, no Triângulo Mineiro, na ocasião, o Pedro Bruno esteve em patrocínio, esteve em Araxá, esteve em Uberlândia, a fim de discutir o lote primeiro de concessão de rodovias do Triângulo Mineiro. Oportunidade que nós pudemos falar e apresentar para ele, ele também teve a chance de constatar no próprio local as dificuldades que nós temos enfrentado na BR-365, na BR-462. Nós tivemos também a presença dos representantes da EPR, que era a concessionária responsável pela intervenção e pelo reperfilamento. Enfim, foi uma chance, uma oportunidade única que nós tivemos de discutir não só com o secretariado, não só com os representantes do governo, não só com os representantes do Departamento de Estradas e Rodagens, mas também com toda a nossa população, com os prefeitos, vereadores, lideranças, enfim, com o cidadão de bem interessado em resgatar as condições de trapegabilidade das nossas rodovias. e, para nós, foi um momento de muita glória por conseguir afunilar e construir esse diálogo. Então, nesse sentido, gostaria também de agradecer a essa comissão pelo trabalho tanto antes. Minha colega Maria Clara, essa comissão tem o orgulho de ter a presença constante de Vossa Excelência e também de ter, na sua energia, na sua juventude, no seu entusiasmo, na sua capacidade de articulação, buscando sempre engrandecer a pauta da Comissão de Transporte e eu tenho certeza que não só a região de Vossa Excelência, mas como toda a Minas Gerais só tem a ganhar com a presença da senhora, de Vossa Excelência, nesta comissão e neste mandato, nesse período em que estivermos aqui nos próximos anos. Agradecer, meu querido amigo, o senhor Alindo Sintrocel. E, antes de encerrar esta comissão, agradecer de forma muito especial a presença do nosso vice-prefeito, Marquinhos, de São João do Manteninha, um companheiro, um amigo. Marquinhos tem feito um trabalho maravilhoso em nossa Manteninha, em toda a região, é um defensor da saúde em todo o nosso eixo, mas, em especial, para o nosso povo de Manteninha, que me traz um orgulho danado de ser ali o representante da nossa gente aqui na Assembleia de Minas, deputado majoritário, nas últimas eleições, e tenho certeza que nós iremos fazer muito pela nossa cidade, pelo nosso povo do Manteninha nesses próximos anos. Um abraço, muito feliz de tê-lo aqui conosco. Agradecer toda a equipe da comissão e, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada.